Continuamos no mesmo clima da Expo Religião, a Expo Religião literalmente. O programa Expo Religião falando de Expo Religião. Estou tendo a honra de receber o Babalori Chá, o Chá Guiã, ou como a gente gosta de chamar, Alan Cravo, um dos maiores, faz uma das melhores, melhores, melhores seminários e palestras da Expo Religião já há algum tempo. Muito obrigada, Alan. Obrigado a você, é um prazer imenso estar aqui na TV Alerja, TV do povo, da Casa do Povo. Obrigado aos nossos telespectadores e vamos lá. Vamos falar de quê? Primeiro a gente vai falar mal dos outros, depois a gente fala da Expo. Alan, você é uma pessoa muito bem respeitada no meio, você é uma pessoa, suas ideias firmes, nunca vi você envolvida em qualquer polêmica, mas você tem as suas opiniões no que diz respeito à sua religião ou da preservação do respeito à sua religião. E eu queria te fazer uma pergunta de alguma coisa que eu venho observando e que inclusive me ofereceram para botar na Expo, porque eu não preciso te dizer que a resposta foi não, né? Por que não? Porque a Expo, ela trabalha pelo respeito à diversidade religiosa. Ela trabalha pelo respeito. A primeira palavra chama-se respeito. Então, você tem que respeitar não só a diversidade religiosa, mas tem que respeitar todas as religiões, inclusive o formato da religião, a que ela serve, quais são as normas, por isso eu não aceitei. E aí eu queria te fazer uma pergunta de uma coisa que eu ando vendo na internet agora, com essa coisa que está divulgando a Expo, eu tenho visto muito, né? Você, como Baba Lourishá, certo? Como é que você sente no Carnaval, por exemplo, quando a escola de samba traz as mulheres vestidas de orixás, com o biquíni bem gravado, sei, desnudo, como eu posso dizer? É quase nua, mas com os aderências dos orixás. Eu acredito que nós, já há algum tempo, nós estamos assistindo um processo que é, como eu sempre coloco, perigoso e causa um certo, em algumas lideranças, não só como eu, em outras lideranças, uma certa apreensão, que é o processo da vulgarização da religião. A divulgação, enquanto elemento cultural, perfeito, porque faz parte da nossa formação enquanto povo, dentro do nosso processo civilizatório. Mas a vulgarização, quando você adentra com o elemento religioso, aquilo causa uma... Eu acho que aquilo causa, primeiro, um certo... Você fica assustado, eu, pelo menos, fico, e eu sou um grande amante do Carnaval, sou salguerense doente, todo mundo sabe disso, mas aquilo me causa uma certa... Primeiro, esse espanto e, depois, a minha repreensão, porque tudo aquilo que você vulgariza, você desvaloriza. Você desvaloriza aquele elemento religioso que está ali na escola de samba, dentro dessa configuração, não só contra uma alegoria de um orixá, não, porque, como eu disse, é elemento da nossa cultura. E a Mangueira, até há algum tempo atrás, fez isso muito bem, há uns quatro anos atrás. Quando homenageou Maria Bertani. Isso. Que, inclusive, teve um gesto magnífico no desfile das campeãs. Como a mãe de santo dela estava assistindo nas cadeiras de frisa, ela se negou a vir no carro alegórico, ela veio no chão, porque a cabeça dela não podia vir acima da mãe de santo. Então, eu penso que, da mesma forma que a cúria, no ano da beija-flor do mendigo, que a cúria exigiu que o Cristo Redentor viesse coberto e gerou aquela polêmica toda. Ai, Libero! É que depois o João viu que deu mais hip-hop e vim com ele tapado. E que era a cara dele. Mas eu acho que o candomblé em si, as lideranças, deveriam, de uma forma cordial, amistosa, conscientizadora, mostrar que dentro dessa configuração não acrescenta nem a religião e nem ao espetáculo. Sim, nós tivemos aí Exu, que é o Grande Rio, que veio trazendo a história de Exu verdadeira, que veio desconstruindo essa história que Exu é demônio, porque isso tem que acabar, esquece, que não existe demônio na religião de matriz africana, nem Umbanda, nem destemônio lá. E ela veio vestida, passou o recado e veio vestida. Sim. Com respeito aos orixás, todas as orixás vieram vestidas. Então, eu acho que nós precisamos conscientizar, mas de uma forma tranquila, de uma forma educadora, didática, é muito importante isso. É muito importante, e eu como professor, sempre bati nessa tecla, que nas escolas, no ensino, a educação, a lei 10.639, precisa ser posta em prática, na sua íntegra, mostrar essa herança afrodescendente que nós temos, mas valorizando os elementos dessa cultura afrodescendente. Concordo, porque eu acho que você tem que ter respeito por aquele educação que está ali. Eu nunca vi nenhum samba transformando a oração de São Francisco de Assis. não, ainda vou te dizer, mas saindo até do catolicismo, todo mundo deve lembrar que quando Paulo Barros estava na Viradouro, ele quis trazer um carro do Holocausto, onde, pelo amor de Deus, quando nós entramos para ver, todo mundo, os jornalistas todos saíram com a cabeça tonta, que a barra do carro eram os judeus que foram retirados na cama, todos mortos. Em Auschwitz. Todo mundo só aparecendo o ossinho, só. E por aí eu vou no que, talvez pela minha convivência com ele, do que o João sempre dizia, João Zentrino. As pessoas pagam milhões para ir para a passarela para ver uma coisa bonita, para ver alegria. E, aliás, o nosso saudoso Maxi Lopes disse para ele em 89, o povo gosta de luxo. E o Maxi era o mestre do luxo. Um outro grande amigo que foi o mestre do luxo, fez Expo Religião comigo durante quatro vezes ainda, que foi possível, e que também... E a Federação Israelita entrou com a liminar e proibiu o carro de entrar na avenida. O carro não entrou na avenida. E aí perdeu. E ele poderia, ele tinha tempo de tirar, mas aí ele quis fazer João. Ele quis dizer assim, não, então eu vou deixar e vou botar um plástico. Só que ali a determinação judicial era outra. Não era cobrir, era não entrar. Por quê? Porque no resto do carro tinham outras coisas que te remetiam a essa situação tão triste que foi o Holocausto. Então, assim, outras religiões também já brigaram por isso. E eu acho, sim, que deveria-se conversar, chamar o presidente da Liesa. Até porque eu tenho uma gravação de um dos fundadores da Liesa, que é o Capitão Guimarães, num podcast com o Jorge Peligeiro. E eu ri muito porque ele falou assim... A gente tinha se falado há um tempo antes, eu tinha feito até essa reclamação, ele falou assim no podcast. Eu queria saber uma coisa de carnavalesco. Só tem religião para falar agora? Não tem outra história? Porque foi um ano que todas vieram falando de religião. Todas. Aí ele perguntou. Não tem outro assunto? É só esse mesmo? Eu, particularmente, sou fã incondicional, doente, de uma escola que sempre trabalhou o afro com muito garbo. O Salgueiro sempre valorizou o afro. Nossa, o Salgueiro sempre trouxe o Xangô cada ano com uma roupa mais linda. E eu acho que esse aspecto, nesse sentido, sim. A valorização, que quando você valoriza o afro, você valoriza também o indígena, você valoriza as outras manifestações, que tudo é brasileiro. E você está levando informações. Sim. Informações importantes. Volto a dizer, como no caso do enredo do Exu, trouxe informações importantes... A desconstrução da ideia. Que as pessoas desconheciam do que era. Aí eu sou favorável. Porque as pessoas têm aquela lembrança lá de São Paulo, do diabo arrastando o Cristo. É o que ele tem. Aí eu te pergunto. A pessoa paga uma fortuna, porque é uma fortuna, gente. Paga uma fortuna para ir para a passarela para ver o diabo arrastando o Cristo, chorando. Aí chora igual... Porque todo mundo chorou, né? Aí o que adiantou aquele dinheiro ali? Não, e se a escola quebra o carro, aí foi culpa de quem? Não, foi pior do que isso. A escola disse que a pandemia... Foi acusada que a pandemia veio por causa daquilo. Pela culpa da escola. Traduzindo. Ficaram com tanto ódio da escola que a escola foi descendo, descendo, descendo. Não sei nem mais em que grupo ela está, né? Nós precisamos, literalmente, de um freio de arrumação aí. Aí eu vou falar da segunda coisa que me incomoda e quero ouvir a sua opinião com o Bábalo de Chá. Não sei por quê, porque o que não falta é música, né, gente? Só Lindo Cruz tem 600 e poucas músicas, Zeca caminha para 500 e pouco, aí tem mais Jorge Aragão. Então, música de pagode é o que não falta. Por que essa moda agora dos pagodes serem só com músicas ou de matrizes africanas ou de umbanda? Aí a pessoa vem, já está bêbada, já bebeu, aí imita que está recebendo o santo. Gente, o que acontece? Quando a pessoa aí vai num espaço religioso, que ela vem aquela mesma pessoa incorporando, aí ela se pergunta, será que ela está se incorporando ou ela está fingindo que nem estava lá no pagode? É mais um elemento que eu sou terminantemente contrário. Eu sou uma pessoa, sou do Achoguia, né? Sou de opiniões. Opa! Às vezes até um pouco agudas demais, mas é melhor pecar... Ele é do Achoguia, ele é o homem do oito. É melhor pecar pela identidade do que pela ausência dela. Eu sou terminantemente contra os usos dos pontos de umbanda. Eu acho que a umbanda precisa dar uma resposta. Quanto mais a isso... O candomblé nem tanto porque as nossas expressões idiomáticas são mais baseadas no Yorubá. E permite que eles cantem como eles gostariam. Mas a umbanda, eu acho que a umbanda precisa dar uma resposta a esse também, que acaba se tornando, por mais que o pagodeiro, o cantor esteja ali, até querendo às vezes homenagear só para a própria entidade regente, mas gera uma vulgarização. E aí eu me reporto aos nossos ancestrais. Vamos pensar a terreira da Tia Ciata, onde acontecia a festa do santo, mas no final, no final... Quando tudo acabou, quando os atabaques foram cobertos, quando tudo que tinha que ser coberto foi coberto... E era a hora do AG1, aí lá atrás começava o samba. O samba de roda. Que nos terreiros antigos era o que acontecia. A matriz era a mesma, mas com musicalidade, literações diferentes. E respeito diferente. Mas nós vamos continuar. Adoro esses temas assim, que a gente pode mexer. E olha só, gente, não é implicando com o pagode vocês, não. É pedindo a vocês que tenham um pouco mais de respeito. E não é nem com o grupo que canta. São com as pessoas que estão. Não é bonito você pegar, você com um copo na mão, de cerveja, de drink, de seja o que for, aí você ficar fazendo de conta que está incorporado, aí se joga para trás, baixa a blusa. Gente, querendo ou não, aquele é um ambiente profano. E você está falando de uma entidade, que pode ser até a sua. Você está falando de um orixá. Como ele disse, de repente o grupo está cantando aquela música ali, porque é o orixá dele, porque a entidade dele está fazendo uma homenagem. O grupo. Infelizmente, quem está assistindo não está fazendo isso. Ele está bebendo, fazendo de coisa, imitando-se. E às vezes ridicularizando. Que está sendo incorporado, perguntando se deixou recado. Deixou um recado e deixou comigo. Vou passar para você, tá? Não faça mais isso. Respeita a sua entidade. Respeite o seu santo. Respeite o seu orixá. Respeite a sua casa de santo. Respeite o seu pai de santo. E, principalmente, respeite o seu ori. Você não foi feito à toa, né? Então, respeita. Tudo daquilo que você passou. Passa um filminho, pelo tempo que você esteve lá, guardadinho dentro daquele quarto. Tudo que você aprendeu, tudo que você falou. Tá bom? E a gente vai no intervalo e já volta já.